Olá, Brasil em Pauta, começando agora aqui no canal GOV e o mês de março vai ser muito especial por aqui porque nós vamos trazer uma série de entrevistas com mulheres que fazem a diferença na hora de discutir políticas públicas no Brasil. A nossa primeira convidada é professora, jornalista e ministra da igualdade racial, Aniele Franco, que desde janeiro de 2023 comanda o ministério responsável pela elaboração de políticas públicas, políticas para a igualdade racial no país. Ministra, muito obrigada por abrir um espacinho aí na sua agenda para gravar com a gente esse programa. Imagina, uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E para começar então, já nessa temática do mês de março, eu queria que a senhora falasse para a gente, falasse para a nossa audiência também, o que é ser mulher e muito mais, o que é ser mulher negra no Brasil? Uma pergunta que a gente talvez ficasse um programa quase inteiro, né, para responder, mas acho que tem dois desafios aí que são desafios históricos. Quando nós chegamos aqui à frente do Ministério da Igualdade Racial, um primeiro desafio inicial que eu enfrentei muito foi, ah, ela é apenas irmã da Marielle. Mas muitas pessoas falavam isso de uma maneira pejorativa ou tentando me diminuir. E eu sempre dizia em todos os lugares que eu pudesse que ser irmã da Marielle, para mim, era a cereja do bolo. Mas a Marielle, além de tudo, é doutoranda, é mãe, né, tem quatro faculdades, três mestrados e muitas vezes isso é uma das formas de violência, de tentarem nos resumir a apenas uma única coisa que somos, né, ou que acham que somos e que na real nós não somos. Então o desafio de ser mulher e de ser mulher negra é todos os dias a gente ter que reafirmar e afirmar o que somos e como somos. E a capacidade que temos não é fácil, a gente vive aí 524 anos, né, que o movimento negro, que as pessoas negras tentam se reconhecer, tentam colocar seus pés em lugares como sendo protagonistas de suas histórias. E é um desafio a cada dia, assim, mas tem uma coisa que eu aprendi muito com a família, com a minha mãe, com a minha irmã e com o meu pai, é que a gente não abaixa a cabeça, né, a gente segue, tem muita fé e luta para tudo aquilo que a gente acredita. E ser mulher e negra dá uma pitada a mais nessas condições. Então são desafios que não começam hoje, são desafios que já vêm de muitos anos, mas que a gente está preparada para encarar e vai seguir com muita resistência por aqui. E essas foram então as barreiras que a senhora encontrou nessa jornada política? Olha, não somente, eu acho que a política é um lugar que infelizmente as pessoas insistem em dizer que não é para a mulher, né. Esse sistema, a maneira com que somos tratadas, a maneira com que as pessoas minimizam o fato de terem menos mulheres do que homens, não são desafios tão simples, mas sim fazem parte, sim fizeram parte também. É o tempo inteiro a gente tendo que cada vez mais demonstrar, confirmar, afirmar e provar que você está preparada para estar em qualquer lugar que você ache que possa ou que deva estar. E não é diferente na política, né. A gente sabe que tem um número que avançou um pouco, né, o número de parlamentares dentro do Congresso no ano passado, mas a gente também entende que os desafios ainda são muitos, né. A gente percebe isso no dia a dia, quando vai sentar e lidar numa reunião ou tratar de algum assunto que para a nossa pauta é muito pertinente, que já tem o desafio de falar do combate ao racismo, mas também tem o desafio de trazer enquanto uma mulher à frente da pasta. Então, diariamente é sempre um desafio. Eu costumo dizer, para encerrar a sua pergunta, que a gente não pode baixar a guarda em nenhum momento estando na política, sendo mulher, muito menos sendo mulher negra e favelada, principalmente. Certo. Agora, ministra, o Ministério da Igualdade Racial, ele foi criado aí 20 anos depois, né, do início das políticas de promoção de igualdade racial. Como é que foi esse primeiro ano, então, né, à frente dessa pasta, que é uma pasta nova? Sim. É, como você muito bem disse, né, o Ministério, ele tinha o status de secretaria e a partir de 23, com o decreto do presidente Lula, ele institui e reestrutura também, né, alguns ministérios, inclusive o Ministério da Igualdade Racial. Foi um ano desafiador, mas foi um ano também que a gente colheu muitos frutos, assim. Foi um ano que a gente pôde não só reestruturar e trazer para dentro da Esplanada, para dentro do governo federal, uma pauta que é central, afinal, somos 56% da população, mas também, além disso, ter entregas que a gente muito se orgulhou, assim. Acho que foi um ano à frente dessa gestão. Tinha tido a experiência de gestora antes, né, no Instituto Marielle Franck, em outros lugares, mas à frente de um lugar que retoma a democracia, que traz de volta um presidente mais humano, que traz de volta o desejo e a esperança de sonhar para muitas pessoas, né, mais de 60 milhões de pessoas que votaram no presidente Lula, é, assim, um orgulho imenso e poder ter aprovado a renovação da Lei de Cotas, poder ter pautado e falado sobre igualdade racial nos municípios, nas mais de 5 mil cidades que a gente tem no nosso país, poder ter falado de editais que vão dar abertura e condições de educação para a população negra, poder falar de saúde da população negra, poder garantir terra, direito à terra, para quilombolas, em determinados quilombos, que a gente tem aí uma luta histórica de anos. Foi um ano onde eu olho para trás e digo, valeu a pena cada viagem, cada trabalho feito, cada noite mal dormida, porque para estar nesse lugar aqui a gente precisa entender, lembrar sempre de onde vem, precisa entender quem é que mais precisa, precisa entender quem está na base da pirâmide, quem está esperando por nós para que a gente faça alguma coisa, e assim, isso é algo que eu me orgulho muito, além das nossas entregas, foram mais de 50 políticas pensadas, estruturadas, apresentadas à Casa Civil e ao para o presidente Lula também, além de tudo isso, é ter a certeza de que a gente está no lugar certo, no caminho certo, com a missão muito bonita, muito desafiadora, mas que compensa quando a gente chega no lugar e alguém diz, olha, muito obrigada pelo trabalho que você está fazendo. E desenvolver políticas de igualdade racial, elas passam necessariamente, essas políticas passam necessariamente pelas políticas de igualdade de gênero? Com certeza também, não somente isso, mas passa também. Eu costumo falar desde o começo do ano que se teve uma coisa que a gente aprendeu a fazer, e muito rápido, embora a gente já fizesse isso em outro âmbito, era transversalizar essa pauta. Então, não adianta só a Aniele falar de igualdade racial, então a Aniele tem que falar com a Cida, que é a ministra das mulheres, tem que levar para a ministra Ester, para pensar serviço público por isso, o decreto por isso, o número específico para as mulheres negras também. Então, transversalizar foi importante e passa por tudo isso, assim, a saúde da população negra, juntamente com a saúde da mulher negra que ainda hoje enfrenta, como por exemplo, um médico que fale, ah, eu não vou lhe dar anestesia porque você é negra e você é mais forte do que as outras, o quão desumano é isso. Então, transversalizar as pautas, seja com gênero, raça, sexualidade, é extremamente importante para que a gente possa, cada vez mais, estar ficando no presente, um futuro melhor para as nossas mulheres, meninas e todas as gerações que vão vir ainda. E como que tem sido, então, a recepção dos outros ministérios nesse trabalho? Vocês têm trabalhado aí conjuntamente, quais esses trabalhos que vocês têm desenvolvido juntos? Sim, a recepção tem sido muito boa, eu costumava brincar no início do governo que, por ser atleta, quem não me recebesse, eu respondesse, eu ia estar voltando sempre, mas não precisei passar por isso. Tivemos muitas parcerias, eu posso aqui elencar algumas para vocês, mas acho que uma que era muito importante para nós era a saúde da população negra. E que honra que é e que foi ter a ministra Nízia à frente, porque a Nízia pega, assume a coordenação dentro do próprio gabinete dela e começa a pensar tanto, todas as desigualdades que permeiam ali dentro do SUS com pessoas negras, para a questão da menstruação, para a questão da saúde da população negra voltada para obstetrícia. Então, poder sentar com ela e ter uma parceira nesse tema foi importante e ter o retorno do movimento negro das pessoas que militam há muitos anos falarem para a gente, olha, que bom que tem alguém que está ali à frente e está ouvindo e acolhendo isso. Então, no MEC, por exemplo, toda a renovação da Lei de Cotas, que para a gente foi, assim, acho que a maior vitória que nós tivemos ano passado é essa renovação da Lei de Cotas, que traz ali reparação, que traz entrada, que traz sonhos, futuro, além da questão da educação e da saúde da população negra, a pauta quilombola que a gente vem há muitos anos ouvindo, não é de hoje, pessoas que precisam garantir o seu documento, o seu direito à terra, a gente comparando com o Lula 1, o primeiro mandato do presidente Lula e o segundo, e agora trazendo para o terceiro mandato do presidente, os números que nós tivemos de titulação, de decreto, de RT e D, foram, assim, uma média acima do que já tinha sido feita e também poder olhar e vivenciar isso foi incrível. E isso demonstra, por exemplo, na última segunda-feira, nós viajamos para Alcântara, no Maranhão, com o ministro Paulo Teixeira, do MDA, e também o ministro Jorge Messias. Foi a primeira vez que o ministro da AGU vem numa missão também num quilombo e eles aceitaram prontamente, onde a gente destinou 30 milhões de uma ação do Estado, na corte intra-americana, para o quilombo e a gente agora já vai conseguir destinar 20 milhões para pensar e planejar esse avanço territorial desse local. Então, estou estudando, assim, algumas parcerias, porque eu sempre falo e gosto de frisar que o Ministério da Aguidade Racial não caminha sozinho, né? E que bom que não caminha sozinho, porque eu acredito também numa luta coletiva, mas tem saúde, tem direitos humanos, tem cultura que caminha lá da lado, teve esporte, teve ciência e tecnologia também, várias outras áreas, várias outras áreas que a gente tem aprimorado, que a gente deu pontapé, que se Deus quiser, vai continuar aí pelos próximos meses e anos de gestão. A senhora falou, então, sobre cotas. Por que é tão importante a gente ter essa noção de cotas? E entre as prioridades também do Ministério para esse ano, está a cotização, a PL de cotas no serviço público. E eu queria que a senhora falasse um pouco, explicasse para a gente como que o acesso ao serviço público, ele pode ser democratizado, porque é tão importante frisar a necessidade das cotas. Sim, com certeza. Acho que, primeiro, quando a gente fala das cotas no ensino superior, eu acho que tem um dado que é muito marcante, que a gente precisa lembrar que há 20 anos atrás nós tínhamos 3,2% de pessoas negras que adentravam o ensino superior público nesse país. Então, você chegava e você viu a universidade totalmente elitista e branca. Hoje, 20 anos depois, a gente tem 53% de pessoas e você consegue chegar na universidade, ter professores negros, ter alunas e alunos negros e entender que aquele lugar da educação é um lugar que tem que ser diverso e é assim que tem que funcionar. Quando a gente traz e pensa para cotas no serviço público, a gente não está falando somente lá fora, né? Por isso, o decreto do 21 de março de 2023, quando o presidente Lula institui e instaura os 30% para todos os cargos, não somente ali nos cargos de nível 1 a 12, mas também acima, para demonstrar e começar pelo nosso exemplo. Isso é importante. Quando a gente democratiza e tem a noção de um serviço público mais diverso, a gente está dando entradas e aberturas e esperança para as pessoas que muitas vezes, infelizmente, têm esse acesso negado. Então, democratizar esse acesso, racializar esse acesso, demonstrando que as pessoas que estão na base da pirâmide, que elas vão ter acesso, que elas podem estar ali presentes, é extremamente importante. A gente sabe que esse é o nosso papel. Maravilha! Então, você fica por aí, que a gente volta já com outros assuntos, tratando aqui com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Vai ter muita coisa interessante ainda por vir. Estamos de volta aqui no Brasil em Pauta, hoje conversando com a ministra Aniele Franco. Ministra, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os dados do Censo de 2022, que eles mostraram que, pela primeira vez, a maior parte da população se autodeclarou parda. E também, além disso, aumentou o número das pessoas que se autodeclararam negras. A quem a senhora atribui esses números? Nossa, muita coisa. Acho que, primeiro, antes de falar sobre isso, acho que é importante dizer que, dentro do próprio ministério, a gente, esse ano, tem trabalhado muito com coleta de dados. A gente tem, dentro de uma secretaria, que é o Sinapi, na promoção de Igualdade Racial do ministério, a gente tem uma diretoria que trata direto sobre isso. Fizemos parcerias, ano passado, com a ENAP, para falar e debater também dos dados. Juntamente com esse censo, sai também o primeiro censo quilombola, mostrando que a gente tem mais de um milhão de quilombolas espalhadas pelo nosso país, e também o indígena. Mas eu acho que tem mais acesso à informação agora. Eu acho que a gente também conseguiu dar uma virada de chave também na produção intelectual de pessoas negras nesse país, onde as pessoas têm orgulho, cada vez mais orgulho, de se assumirem pretas, negras e pardas, como preferirem se assumir. E também, eu sempre costumo dizer, como estudante, que ainda sou e professora, o importante da gente estar cada vez mais comunicando, letrando as pessoas para as questões raciais, a importância que a gente possa, cada vez mais, também estar demonstrando esse orgulho, porque também é um ato político quando a gente se reconhece negra nesse país, principalmente nesse país que traz ali um histórico de desigualdade muito grande, há mais de anos e séculos que a gente passa por isso, mas que a gente tem conseguido pautar, não só fora do governo, mas também dentro do governo, principalmente, com uma comunicação antirracista, como trazer para perto a questão transversal. Então, eu acho que o Senso é um retrato dessa atualização que a gente tem tido cada vez mais, democratização, racialização do nosso país, que eu espero que continue aí por muito e muito tempo. Qual é o papel da escola no sentido de combater mesmo o preconceito racial? A escola é um lugar onde a criança começa a sonhar, começa a se preparar, começa a identificar por onde, por qual caminho querer ir. Então, eu fui professora durante muitos anos da minha vida, quase 15 anos eu dei aula, e eu me recordo, assim, que muitas vezes eu era professora de inglês, literatura em português, e na maior parte das vezes, nas aulas de inglês, e dificilmente eu via livros com crianças negras. E muitas vezes eu tinha que pesquisar e levar para os meus alunos e minhas alunas aquelas fotos para trazer, olha, é possível, é capaz de ter... Então, assim, faz parte da nossa educação, de uma educação antirracista também, que cada professor e professora faça também o seu papel, obviamente, juntamente com os pais, mas a escola, ela é primordial para que a gente possa, cada vez mais, trabalhando na criança, o senso crítico, o senso de respeito, o senso de criatividade, mas também de aceitação. E aí o professor, então, precisa passar por esse entendimento, essa formação, para poder incutir ali no coraçãozinho e na vivência das crianças também, esse combate ao racismo. Com certeza, com certeza. Eu acho que o professor, é isso, né? É aquela pessoa, aquela imagem, a figura que está diariamente com as crianças e que elas vão olhar e falar assim, nossa, eu me reconheço. Vou dar um exemplo muito clássico, agora aconteceu recentemente a fala que eu fiz sobre o racismo ambiental e o número de professoras que pegaram a fala e o vídeo explicando, trazendo para dentro da sala de aula, que eu recebia no Instagram, no e-mail, quando eu passava no aeroporto, falava, olha, muito obrigada, eu sempre queria falar e tal. E alunos que agradeceram porque caiu em prova, caiu em redação depois disso. Então, é isso, sim. O professor, ele é a porta de entrada de muita coisa. Então, por que também não ser de uma educação antirracista? Maravilha. Agora, ministra, a gente entra num assunto um pouco árido, que é violência, né? Então, dentro do plano Juventude Negra Viva, eu queria que a senhora comentasse para a gente o que ainda falta para implementar, para a gente conseguir reverter dados, por exemplo, de mortes de jovens negros no Brasil. A gente, quando começou a desenvolver esse plano, a gente precisava pensar que, além de manter os nossos jovens vivos, como que a gente faz para que eles estejam fortalecidos? Então, era pensar na segurança, sim, obviamente, então, ter ali o contato direto com o Ministério da Justiça, mas também pensar o que mais a gente pode providenciar para esses jovens. Então, fosse na área da educação, fosse na área do esporte, fosse na área da cultura. Então, o Juventude Negra Viva, ele é um grande, eu vou pensar, sim, para exemplificar melhor, pensa num cardápio, onde a gente tem vários pratos, e esse plano, ele não fala somente de segurança, somente do enfrentamento ao genocídio, mas ele fala também das condições de vida para que esses jovens se mantenham vivos, não somente de segurança pública, mas também de dentro para fora, né? Tendo expectativas, tendo futuro. A gente espera lançar o plano agora, a partir de março desse ano, com a presença do presidente Lula, perdão, e a gente também tem trabalhado muito a muitas mãos para que dê certo, seja aplicado, que a gente também faça os convênios com governos dos estados, com os prefeitos também, que é muito importante. A gente sabe que as políticas precisam chegar na ponta. E em relação às mulheres, né? As mulheres negras também são as maiores vítimas de feminicídio. Ainda, que tipo de articulação precisa ser feita para a gente não precisar mais dar esse tipo de manchete? Sim, nem fala. Acho que é cada dia que passa, seja um porteiro que é espancado, infelizmente, seja um entregador de aplicativos, seja uma mulher que, infelizmente, é vítima de feminicídio. Não é à toa que a ministra Cida tem sido também uma grande parceira conosco. Nós tivemos o PL do Enfrentamento à Violência Política no passado, que leva, inclusive, o nome da minha irmã. Mas, para além disso, a Cida encampou uma campanha, ainda está encampando uma campanha do Não é Não, na marcha contra a misoginia no país. A gente sabe que é tudo que diz respeito com o ódio contra as mulheres. E não à toa a gente também está ali junto com ela, construindo, porque as mulheres negras, como você muito bem disse, infelizmente, são subrepresentadas em vários espaços de poder e decisão, mas extremamente sobrerepresentadas no espaço de violência, seja como estupro, como assassinatos, infelizmente, como feminicídios, como espancamentos. Então, tem diversos tipos de violência que, infelizmente, a gente ainda passa. E construir isso a várias mãos tem sido um grande desafio. Estar com o movimento de mulheres, que, historicamente, também é onde essa pauta é discutida. Pensar e pautar as delegacias. A gente não pode mais ter matérias como a mulher vai a uma delegacia denunciar, e, infelizmente, acaba sendo estuprada na própria delegacia. Então, a gente está construindo, trabalhando muito. E, para isso, a gente tem que dar condições. Então, a condição do salário igual, que o presidente também colocou no ano passado, condições de trabalho, condições de escuta, condições psicológicas também. E eu sei que é muita coisa, e a gente vai lembrando e vai falando, mas, por exemplo, dentro do Ministério, a gente instaurou esse programa do apoio psico-psicológico para familiares vítimas de violência. Então, quase 80% das pessoas que nos procuraram para falar sobre isso são mulheres, o que é a prova concreta de que a gente está no caminho certo, tem que cada vez mais fortalecer esse lugar também. Certo. E, recentemente, a senhora esteve em Alcântara, no Maranhão, que é uma comunidade quilombola, né? A gente tem esse histórico, e já esteve em outras comunidades quilombolas. Qual é a principal demanda desse público? Sim. A demanda mais histórica de todo o povo quilombola é sempre a titulação, né? E eu acho que vale lembrar que o processo para uma titulação de um quilombo é um processo longo, é um processo de nove etapas, um processo onde a gente precisa cada vez estar acompanhando em cima, articulando. Nós estivemos em Alcântara, estivemos também em outros quilombos diversos em 2023, mas porque ali existe um conflito histórico de 40 anos, de décadas, onde a gente, pela primeira vez, tem conseguido sentar, trabalhar em conjunto com a Força Aérea Brasileira, trabalhar em conjunto com o CLA, trabalhar em conjunto com a própria comunidade quilombola. É uma coisa que é muito importante reiterar, é que a gente entra no governo agora, em 2023, com seis quilombos que foram titulados por ordens judiciais no último governo, mas, para além disso, nenhum outro passo era dado nas relações das titulações. Então, nove etapas tem titulação que está ainda no começo e que não deu nenhum passo. A nossa meta para 2023, que foi atingida, era a gente caminhar pelo menos com mais da metade dos processos ou dar passos adiantando a caminho da titulação. E é o que a gente tem feito. Nós temos uma secretaria voltada para quilombos, povos de terreiros, matriz africana, e cada dia que passa, a cada dia que passa, a gente tem conseguido trabalhar com o MDA e com o INGRA, que tem sido grandes parceiros, Fundação Palmares também, e no caminho para que a gente consiga garantir o maior número de titulações até o final da nossa gestão. São entraves políticos ou são entraves administrativos? Não, administrativos. A gente não tem, graças a Deus, a gente não teve nenhum entrave político, nenhuma das etapas, é porque são muitas demandas mesmo, e é para a gente conseguir colocar a casa em ordem, eu diria assim, e chegar, a gente já deu passos muito marcantes. Por exemplo, no 20 de novembro, nós titulamos 16 lugares. Então, assim, já é mais de 10, 10 a mais do que foi na última gestão. Mas, para além disso, encaminhar os RTIDs, que é uma das etapas, ouvir, pedir Palmares para que vá lá, pedir o INGRA para fazer toda a questão burocrática também, com o seu pessoal, porque é isso, são quilombos de mais de um milhão de pessoas, mas eu tenho muito orgulho da Secretaria, dessa parceria, de ter conseguido caminhar também várias etapas e ter avançado. Ministra, saindo um pouquinho aqui do nosso mapa do Brasil, a senhora também já esteve recentemente na 37ª cúpula da União Africana, esteve em outros países também, como é que está a articulação do Brasil com outros países, com países vizinhos, para combater a discriminação racial e para promover a igualdade racial? Ano passado, como eu já falei algumas vezes, foi um ano muito desafiador, a gente rodou o país, mas também viajamos muito para fora, a gente teve, por exemplo, na Espanha falando sobre os casos de racismo no esporte, a gente teve com Francia Marques, a primeira vice-presidenta negra da Colômbia, que tem pautado muito, falado muito sobre o quilombo nas Américas, ela vem de uma pauta ambientalista, uma pauta quilombola também, então foi marcante também assinar esse acordo com França e estamos dando continuidade, mas participamos também das duas comitivas, com o presidente Lula para a África, mas dizer que foi gratificante poder falar de toda a parceria que tem entre países africanos e Brasil, seja com o nosso intercâmbio dos caminhos africanos, seja com a própria União Africana agora para pensar também em falar de memória e cultura juntamente com a ministra Margarete, então fazer parte desse momento de virada do Brasil, onde o Brasil retoma o respeito internacional, mas também liderar ações, seja no âmbito da educação, no âmbito da memória, no âmbito da cultura, que tudo está muito ligado também ao nosso povo preto, sem dúvida nenhuma, foi algo que eu vou me orgulhar e contar para as minhas filhas e netas durante toda a minha vida. No quesito de combate ao racismo, a gente está na linha em relação a outros países? Ou a gente está mais avançado? A gente está mais no regresso? Como que a gente está? Olha, a gente é muito avançado na produção intelectual para falar de pessoas negras, para falar do combate ao racismo, para você ter uma ideia, toda vez que a gente vai para os Estados Unidos, ou Colômbia, ou em Portugal, como fomos ano passado, ou na África, as nossas intelectuais negras, as nossas mulheres que têm batalhado e têm colocado essa pauta dos movimentos negros em disputa de protagonismo, são sempre setadas e faladas. A gente está muito à frente disso. Mas, por outro lado, a gente sabe que a gente tem que muito caminhar no nosso país para que a sociedade entenda a importância de falar do combate ao racismo, para que a sociedade entenda que não é normal a gente perder um jovem negro a cada semana, a cada dia e a gente não se sentir incômodo com aquilo ali. Não é normal ter um porteiro espancado e você ver pouquíssimas pessoas falando ou se pronunciando ou tentando ajudar. Para a gente chegar aonde a gente quer chegar, a gente sonha em estar, a gente precisa cada vez mais ter um letramento racial, humanizar pessoas negras, não falar somente de pessoas negras como necropolítica, falar de morte, eu falar de qualquer outra coisa que é tão negativa e pejorativa. Então, cada vez mais, eu acho que a gente tem avançado, eu acho que a consciência racial tem crescido, mas um passo de cada vez e eu espero que a gente olhe para trás, lá na frente, no futuro e diga, olha, valeu a pena cada edital, cada viagem, cada reunião, cada trabalho, porque agora a gente tem isso, isso e isso e consegue olhar para trás e pensar num país sem racismo um dia. É o meu sonho. Então, está certo. Para finalizar, então, já que a senhora falou de sonho, qual é a marca que o Ministério da Igualdade Racial quer deixar no Brasil? Nossa, são muitas, mas eu acho que a gente já começou a deixar com toda a articulação, com todo o diálogo, com todas as questões concretas, fosse na aprovação da Lei de Cotas, fosse na instauração de agentes da igualdade racial que a gente está construindo, é na renovação do projeto Juventude Negra Viva. Eu acho que tem muitas marcas, mas, assim, é um legado que ele é construído a várias mãos. É um legado que vai desde a educação à saúde, que vai desde o transporte a condições de trabalho. Eu acho que o meu maior legado que também eu me orgulho muito de falar sempre que eu chego em algum lugar e quando eu chego em casa depois pensando foi cansativo, mas valeu a pena, é da gente estar sempre aberta e disposta a ajudar, sempre ouvindo, sempre dialogando e não fazendo política de dentro do gabinete. Além de todas as entregas, eu quero ser lembrada como a ministra da Escuta, como a ministra do Afeto também, do Cuidado, mas que também entregou na saúde, entregou na educação, entregou nos quilombos, foi articular para condições melhores de trabalho e todas as políticas que nós fizemos. Tá jóia, obrigada por abrir esse mês de março com a gente. Uma honra, o prazer foi meu, obrigada. O Brasil em Pauta vai ficando por aqui, mas você ainda tem a chance de rever esta ou outras entrevistas, basta acessar as nossas redes sociais. E também tem o áudio dessa entrevista e de outras entrevistas também na Rede Nacional de Rádio, o endereço vai aparecer aqui na sua tela. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho